E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! 3, 2, 1, você sabe que eu tô na batida. Eu não conto com a sorte. Eu rio muito impremicida. Sou forte até no meu suporte. Sua vida é repetida, por isso que você ficou sem norte. Essa é a batalha da minha vida. Eu conheço identemente a da sua morte. Construções. Quatro versos. Eu sei que eu fiz isso com corações. Conquistei meus universos. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver na batida. Quero ver se você é sagaz. Eu sei que tá ligado. Tô com rima construtiva. Rima construtiva, anotei. Agora eu vou mostrar pra tu. Porque você fica achando que vai falar na minha cara, mas você vai ter uma dor. Nem preciso falar, meu mano. Agora você sabe que eu não sou brava. Falou de emicida e eu que crescia onde nem a batalhinha vingava. Você tá ligado? Como é que é barreiro? Isso daqui é rima de preto. Olho no olho. Tá ligado, mano? Que agora eu quebro o seu esqueleto. Tipo, pirimente. Você quer, doutor? Toma. Tipo, já é a look. Hoje você beija a lona. Só que hoje não tem já é a look. Hoje não tem prr, prr. Hoje tem um barreto ensinando que você nunca foi meu cru. Sabe por quê? Reggae. Mesmo que eu não tem garoa. E se não tiver plantando nada no seu jardim, plante coisas em pessoa. Graças a Deus que não tem já é a look. Eu gosto de rima assim, rima improvisada. Olho no olho. Que parece negócio aqui, mas vai sair na porrada. Mas não vai não. Eu te expongo na rima. Eu faço mudar o clima. Eu lembro na sua mente. Te mostro que lá no resto já também tem disciplina. O derrachado vai entrar na mente. Você nunca bateu de frente. Pra quem que eu vou te bater? Se o meu canal é rima é o suficiente. Vem! Isso é rima improvisada. O tal do rei do tanque na minha frente não é nada. Eu acho que barreiro alto só pode, meu mano. Seu sensei. Por quê? Pelo visto você falou a mesma coisa que eu falei. Você falou um monte de bagulho, mas meu mano agora aceitou. Me respeita, caralho. Eu sou seu professor. Não é meu professor. No máximo, o professor é louprado. Realmente, vale a mesma coisa que você. Só que seu partido tá ligado. Essa é nossa diferença. Por isso eu tomo um pau. Respeito a essência. Mas o nível não é nacional. Menos sem a partido tá ligado. Caramba, vou falar de nacional porque você fala muito, mas você também nunca pisou lá. Isso é o comentário mesmo, mano. Isso é a vacilação. Eu falo muito, tá ligado. Porque os MCs tão ligados e outros não. E aí, RJ, eu tô na casa. Coliseu, coliseu. Que ele fique, que ele fique. Ó, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sacasta. Você achando uma bolacha no pacote porque você ganhou dois. Esparte tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu vou na equipa, olha a namorada, mano. Eu te mato na improvisada. Mostro que não está no esparte, te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima aí, agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando o que eu ganhei. Chico, sem maldade, João. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje você foi enxalado, tenta vir de frente, comprado e tenta sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que você ganhou, por isso nessa batalha você se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que você ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai vir falando do que você perdeu. Quando eu faço rico, eu roubo por aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano. Eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC. Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes como você. São insignificantes que nem as fazem que você fica falando. Chão. Pode vir da minha, mas se você buscar, eu sigo capotando. É, sério, você tá aí capotando porque eu se atropeleiro, mano. Eu te mostro a rima, dá o zoom. Você falou que ninguém é importante. Mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço rico, eu roubo por aqui, meu mano. Mostra pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco? Quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e participaria. Zé, confio, tô na esquina bem. É, a toda esquina tem por isso que eu gosto do hip-hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zébozinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu gosto do hip-hop, por aqui meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o spike é camelô. Cê roda, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Caram que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Caram que eu não encontro o flow do spike na rua, só encontro história de pescador. Para sobre o Adelão achando que é monstrão, mas você sabe se cê tá na minha mão. Cê não consegue ganhar um house sem acelerar speed flow e seu maior campeão. Por isso mesmo, cê sabe, só chegar junto e desespulsura. Mas chegou junto com uma batacote que te mostrou que hip-hop é bem mais a sua. Cante, ela bora, eu vou embora. Tinha de cima na hora, cê sabe que eu cante, não cadê fora. Ela bora, você tá ligado, eu tô te mandando embora. Não me tinha feito, me ensou até agora. Ei! Cabe tudo, tá na rimar, você espara. Da hora os seus lobos, pica, se for fazer scratch com a tua cara. Da hora legal, mas você é um lobe. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara de MC com o bom, cê faz a hip-hop. Por enquanto, cê acha que é tudo isso e é só suporte. Amo e não sei o que, eu mandei speed flow. Se acha que é isso, cê vai tomar morte. Ei! Oh! Sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow, hein? Better hell, better hell. Só que eles entendem. Ah! Fazem isso aqui muito bem. Ei! Juta! Agora, mano, eu já capo. Eu já tasco. Cê tá muito nervoso pagando esse MC traco. Não, o nervosismo faz parte. Mas eu tô acostumado com a pressão. Esse é o dia a dia. Se o Edelwell, eles não entendessem, cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando. Porque você sabe qual que é a caminhada. Edelwell, Edelwell, Edelwell. Os quebrados amassando que eu não entendi nada. Ei! Oh! Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora. Truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda. E vários merda, vai lá e reproduz. É verdade. Por isso que tem vários bolsominhos. Enquanto tem MC de verdade. Os fraldinhos igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar. Sua vaga na rua tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraldi. Eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia. Eu tô aqui desde o começo. Junta, sabe que o vento anunciou? Adivinha da batalha da aldeia. Seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de palmas do Batalha e o Trono da família! Aplausos 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 Ele falou pra começar. Não era quatro nem três. Mas na hora de rimar. Gaguejou verso não fez. E já deu pra entender. Que o bagulho foi assim. Se ataca meu amigo. Isso é medo de mim. Aplausos 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 Você não te esquece, na frente do povo, você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Voltou pra apanhar de novo, toma aí, filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o Chihuahua morde mais que Pitbull Eu nunca vi o Chihuahua morde mais que Pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Abra, 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 abra Pacheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Abra, 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 abra Abra, 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 abra Abra, 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 abra Tudo bem, vai Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Por que eu não tem como você ver atacando Falando a parada que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca Com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles faz os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataquo e ainda Calma de jovem, por isso que se rebaixa Jamais de jovem que eu sou jovem, até que se atropa no passado mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano Sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro, o peito tá comigo, suas rimas cê não tira ela da tiara Então pega o pente e gato, que se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba E essa sereia eu pesquei Vai se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido